É assim, vou-te explicar. Eu hoje tenho aqui, para já tenho uma... Começo por uma cesta levezinha. Ok. Abres esta cesta e eu depois já... Ah, está, vem-me levezinha. Tá, põe aqui. Essa é muito... E é já para abrir? Essa é para abrir já. Abre, abre. Ai, nossa senhora... Respira. O que é isto? O que é isto? Então, isto é uma coisa que foi enviada por este senhor. Sim. Manuel Luís Goxa. Não pode ser. Sim, vou pedir... Meu querido Tavares, não te importas, vais lá acima. Ah, Regi, pedes para pôr. O quê? Para nós percebermos o que é que o Manel mandou. Porque o Manel mandou uma coisa para ti. Disse que tinha que te mostrar ainda. Mandou-me uma receita. Se mandou uma receita, estás safa. Porque o Manel cozinha com uma a pouco, não é? Pronto. Portanto, alguma coisa o Manel mandou para ti? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Está bem, pronto. Olá, Maria. Tu dizes que sabes cozinhar e hoje vamos tirar isso a limpo. Os ingredientes do cabaço de surpresa foram escolhidos por mim. E olha que fui muito meigo. Tens aí medalhões de pescada. Tens rabanetes. Tens caju. Tens espinafres bebê. E ainda tens alperses. Agora sempre quero ver o que é que vais fazer com isso tudo. Beijinhos, Maria. Beijinhos, Fátima. Beijinhos, não. Eu adoro o teu ar de pânico. Focaste em pânico agora? Madalhe... Espera aí. Madalhões de... Está aqui. Madalhões de pescada e alperce. Foi o que eu recuo dito. Madalhões de pescada, alperce, rabanetes, caju e espinafres bebê. Olha, eu nem sei o que fazer com um rabanete. Podes abrir, mas já sabes o que é que vais lá encontrar. Como é que se faz um medalhão de pescada? Ai, não posso dizer nada. Sabes que isto do cabaço de surpresa não sou eu. Então agora já podemos tirar as duas porque já sabemos o que é que lá está. Madalhão de pescada. Está aqui que eu ponho aqui deste lado para os cantadores ver. O que é que eu vou fazer com o casco? Olha, em última instância, comemos no final as duas e... Probalhinho. Probalhinho. Probalhinho de qualquer coisa. Alperces. Alperces. Este homem não está bem. Manel, tu também podias ter... Rabanetes. Eu nunca cozinhei um rabanete. Eu normalmente não cozinho, como-se cru. Eu normalmente como cru, mas eles também são bons cozinhados. Oh, Fátima Lopes. Olha aqui a tua equipa. Eles ligaram-me e disseram-me assim, Maria, vês ao cabaz e não sei o quê. Com o que é que te sentes menos confortável? E eu disse, peixe. Toma com o medalhão de pescadas. Mas o problema, Maria, é que a seguir é isso. Oh, Fátima, eu vou andando. Olha, esta equipa liga a Manoela e os gostos e diz, oh, Manoela, era giro, já que a Maria te vai substituir, se estou a dar os ingredientes a ele. Com certeza. Era giro, era. Espetou-lhe com as medalhões de pescada. Então o que é que eu faço é isso? Isso pode ir ao forno, isso pode fazer... Não fica tão bom. Pois assim não... Bem, então é assim. 30 minutos a começar agora. Começa a pensar... Queres que te liga o forno? Eu posso estar 29 minutos a pensar e cozinhar? Não, eu...